E aí, monstres... Meu Deus do céu E aí, monstres, esse aqui é mais um vídeo meu E dessa vez estamos aqui de volta No Card Monsters, né, o som do jogo Correndo de fundo, né, ver se eu consigo fazer isso Em todos os vídeos, né, a gente vai comentar Aqui as novas cartas que serão lançadas A partir de abril, já tá aparecendo uma aí na tela Pra vocês, né, que é esse arpãozinho Lendário, todos esses Sprints aqui eu tirei do Discord Oficial do Card Monsters, né, o link pra quem Quiser ingressar no Discord do Card Monsters Tá em todos os vídeos aqui embaixo na descrição Eu tô um pouco rouco de gripe, tô com o pescoço Travado, vocês vão reparar que eu não consigo Virar a cabeça de um lado pro outro, mas enfim Vou ficar mais centrado olhando pra câmera, né E a gripe tá forte Vamos lá, primeira carta aqui que foi Disponível, eu vou começar pelos equipamentos e vou indo Pros monstros, né, pra deixar por último Porque os monstros a gente já viu meio que a imagem de todos eles Então a gente já sabe mais ou menos quais são, né Temos esse arpão aqui, custo 4 Aqui na cor branca, né, não foi disponibilizado As cores das cartas ainda Mas logo logo isso deve estar saindo, né No level 5 Dá 3 de espada, 1 de ocultar E 1 e dá slam Achei interessante, pena que custa o 4 Pro branco, né, talvez seja 3 Pra todas as cores e talvez seja uma cor ou outra Que custe 2 Mas eu achei interessante, cara, eu realmente achei muito interessante Pena que no branco custa o 4, né Tem que ver quanto que vai custar Nas outras cores Se todas elas forem em 3 Fica aqui liberado pra todo mundo, cara Mas eu realmente gostei, velho, o roxo vai usar muito isso aqui Provavelmente, porque aqui dá slam Dá uma direção de dano de espada de melee diferente Ainda tem a chance de dar o ocultar Caso dê uma pancada forte e limpe a mesa, né Ainda pode usar um ocultar ali pra descartar a carta do oponente, né Sei lá, eu acho que pode ser interessante, né Coloque sempre aqui embaixo nos comentários A opinião de vocês sobre alguma carta Ou todas as cartas, se quiserem, né Vamos lá, próxima carta Temos essa armadura aqui de samurai Que é comum, né Custo 4 Dá 6 de armadura e 1 de espada Essa aqui vai ser bem utilizada Talvez pra quem tá começando a jogar, né Não vai ser tão utilizada assim Pra galera que tá na arena lendária, né Acho uma carta muito fraca Concordo que o jogo tem que lançar cartas ruins De vez em quando, né Eu já falei isso em alguns vídeos, né Sei que não tem muito o que querer comentar, não Vamos lá Temos esse, cara, parece um anel, velho Na real é uma mochila de dinheiro Que dá armadura encantada E dá 2 de shield Custo 3 Cara, se... Não, pela que ela é... Ela é épica Vou dizer até que eu poderia usar isso aqui Pra minha cinderela, né Mas eu acho que vai ser um equipamento muito caro pra poupar Pra ser colocado na cinderela, né No mais, tirando a cinderela Eu não vejo vantagem nenhuma nesse equipamento aqui Nenhuma Vamos lá, temos isso aqui, cara Eu não tenho nem o que comentar, né, velho Se tem essa função ali que tira emaranhar Custo 2 Da 1 de vida Também vai ser outra carta que não vai ser utilizada, né Vou passar bem o que há Porque não veio tanta carta boa assim pra esse mês agora, não, tá Temos aqui agora a grande sensação para o mês de abril Que é os equipamentos Elite, né Inclusive, parece que no evento Guerra das Elites Já tem alguns equipamentos Elite Que vão ser lançados, que são exclusivos do evento Já foi atualizado com as novas Elites também Então assim que... Provavelmente amanhã tá saindo esse vídeo Ou hoje à noite, ainda tá saindo o vídeo Jogando o desafio aí das Elites Pra ver se a gente consegue ver as Elites novas E brincar com as Elites novas Inclusive, parece que tem a Fênix Já tem a nova Elite desse mês Que é aquela roxa com a amarela, né Que casa com o pirata Parece que já tem isso tudo Parece que tem um equipamento Elite Vermelho e azul Acho que era vermelho e azul Parece que tem lá incluído o novo, né Não sei se vai ser incluso mais pra frente Aí no... É... Fugiu a palavra No meta Mas tem lá no evento A gente pode testar e dar uma opinião, né E cara, esse equipamento aqui Elite O Artefato, na verdade, né Ele ainda adiciona Ameaça, velho Então vai ser uma junção da Eclosão Dando o deck Pancadaria Da Banshee, Awakening Junto com Ameaça, velho Isso aqui vai ser um lance muito doido, velho Esse equipamento aqui é muito forte Porque assim, ele dá 6 de Shield Custo 3 Dá 3 de Doença, Eclosão E dá ainda Ameaça, né Então assim, tendo Doença e Eclosão Junto com Ameaça Mesmo que você desça ele no roxo Né É... Vai trocar as cartas de posição, né Óbvio, se não tiver com o Amplificar, né Vai trocar as cartas de posição Tu vai dar o dano de... É... De Ameaça Vai dar a Doença, né E se o cara já tem a Doença Vai dar em Declosão Então vai dar muito dano Equipamento vai dar a disponibilidade Dá muito, muito dano Até que tá ao contrário, né Tava o... O verde com o medo E o azul E o roxo com o... O... Com o Toxic Fog, né Com a Nuvem de Doença Agora foi pro verde, né Então agora pro verde Casa até um pouquinho melhor Dá um buff pro verde, né Tudo bem que pro... Pro roxo ter o Toxic Fog Pensando em uma Banshee Seria extremamente interessante, né Mas, cara Eu achei que ficou... Deu uma ajudada pro verde, né Deu o Toxic Fog Então coloca já Disponibiliza a... A carta Aí colocou Você clica em atacar Ele dá o Toxic Fog Você mata... Ainda ativa A doen... Ativa a ameaça E ainda ativa a eclosão Dá um baita de um buff pro verde Sem sombra de dúvidas, né 6 de shield Pro equipamento custo 3 Eu acho interessante Vamos lá Carta Elite nova Amarela com roxo, né Tem as duas habilidades novas Que é o Ball Rage Que faz com que o dano de caos Todos os monstros Bata duas vezes, né É diferente do All-In Que tem o Macaco, né Que bate... Só ele bate duas vezes de caos, né Ou... O Card King, né Que bate três vezes Dano de caos Então aqui ele bate Mais uma vez Todo mundo Então aí fica a dúvida Se o Card King vai bater Seis vezes Ou quatro vezes, né Fica aquela dúvida Pra... Como vai funcionar Junto com o Card King E no amarelo É o Slauter Sla... Slauter Acho que é o nome Que adiciona Amea... É... Eclose Ameaça Ocultar Nossa, sempre confundo Nossas habilidades velhas Ocultar Pra todas as cartas Em campo Então Se adiciona somente Um pra cada carta Em campo E adiciona somente Uma vez Eu acho interessante Quer dizer Eu acho controlado Se for mais vezes Tipo, cada rodada Adicionando Fica um negócio Extremamente apelão Tudo bem que mata rápido A partir de quem Fica passando o turno, né Ajuda a matar mais rápido O partido Assim Fica só passando o turno Pra acumular cristal E perder os equipamentos Assim você vai ajudando O jogo a descartar Cartas do oponente Que fica só passando o turno Eu acho interessante E é uma carta De um level 8 Tem 12 de vida 5 de ataque 5 de dano de caos Tem medo Tem medo E tem ameaça Pro roxo Isso aqui é uma Prato cheio Pensando que no roxo Ele bate duas vezes Ele é mais interessante Pro roxo Porque ele vai bater Duas vezes Até 5 de dano Então ele pode bater Até 10 de dano Ah, ele custou 4 Ele é carinho De custo Cheio Eu já quero que ele Custo 3 Mas mesmo assim Num deck de ameaça Junto com O Abisk Knight E ainda Aquele Aquela carta lendária Que bate de magia Que tem ameaça E tem aquele Aquele centauro Que também tem ameaça Ajuda bastante Dá um dano Bem legal Pro roxo A minha opinião É que ele é mais interessante Pro roxo Do que pro amarelo Por mais que ele adicione Várias vezes O Ocultar Pra todo mundo Eu ainda acho Que pro roxo Ele é mais interessante Que ele causa Muito mais dano Apesar que o amarelo Tem mais trapaça Então fica Fica bem equilibrado Na verdade Teria que ver em campo E se a gente vai testar Hoje à noite Ou amanhã Sai para vocês Eu talvez teste hoje à noite Mas para vocês Talvez saia só amanhã Vamos lá Aqui o Lava Jai Que já tinha dentro do jogo Só que somente No No draft royale Inclusive Parece que ele baixou Os status no draft royale Provavelmente é Por causa Da Da carta ser oficialmente Lançada agora Então aqui 10, 11, 12, 13 14 Level 5 15 Level 6 16 17 14 Level 5 14 Level 5 15 15 Level 6 16 Level 7 17 Level 8 17 Barra 17 Provavelmente ele fica E aí ele tem aquelas duas habilidades Que é o Slow Time E o Wick Que quanto mais vida ele perde Mais fraco ele fica Então na verdade A Fúria não casa Que legal com ele Até porque ele vai perdendo Até conforme ele perde vida Então A Fúria não vai Estimular ele Tanto assim Na real A Fúria vai fazer ele ficar normal Vai ficar ele com um ataque normal Sem ele estar perdendo ataque Em consequência Do Wick Então não beneficia ele Tanto assim Na real Ele só não perde ataque Por causa Da perda de vida Que o Wick Causa Mas aí a Fúria Só deixaria isso nivelado Então não dá um buff Muito grande Com o Fúria Ele é um custo 4 É uma carta lenta Porque ele tem esse Slow Time Que ele demora uma rodada Para ele poder atacar Então é uma carta Com uma mecânica diferente Para o Vermelho Não acho que isso seria interessante Porque tem que manter Essa carta sem levar dano Para ela vir com um poder De dano alto Mas mais com a bota Se bem que agora A bota foi nerfada Então ela não bate mais E esmagar nos dois lados E sim num lado Bate dividido Então o dano é mais tão alto Mas não acho que é uma carta Que vai entrar dentro do meta Para o Vermelho Talvez para quem está Começando a jogar Para ele tirar essa carta E vai ver o papo Que achou legal Que é lendária E tem um dano Uma quantidade de dano alta De vida alta Vai achar interessante Mas não acho que ela entra No meta não Próxima carta Essa carta épica Que essa aqui Eu achei interessante sim Porque ela é uma custo 3 Ela tem a cornetinha O chard Então ela bate 6 A primeira rodada Se tiver cruzada Ela vai sempre bater 6 Para um custo 3 Tem fúria ainda por cima E tem 10 de vida Eu achei essa carta aqui Interessante Essa carta aqui Só faltou um alcançar Para ela Para ela ficar assim Muito jogável Porque assim Ela é uma carta Que obrigatoriamente Joga no slot 1 Sem equipamento Você precisa botar Um equipamento nela Para ela jogar no slot 2 ou 3 Aí provavelmente A galera vai usar Um elmo de Ebo Nesse caso Para ela ganhar o alcançar Ganhar a cruzada E ainda ganhar o amplificar Então fica um buff Desgraçado Em cima dessa carta Só que Ela é dependente De equipamento Para rodar Ela é muito interessante Ela dá um dano legal Ela tanca assim Até um certo dano considerável 10 de vida Não é muito Mas tanca legal A galera da arena diamante Vai usar bastante Essa carta aqui Provavelmente Do platina e diamante Vai vir muito Essa carta aqui Porque ela dá um buff legal Ela entra dando legal Tem fúria Coloca um elmo de Ebo Só que na arena lendária Não vai ser tão presente Assim não Temos essa carta Amarela Que eu até achei interessante Que veio para o amarelo Essa habilidade Do Sword Master Que é parecida Com a habilidade Do Do Bore Overlord A carta exclusiva De compra Do roxo Que foi lançada A imagenzinha Da habilidade Parece que é igual Mas é diferente Pelo que parece Porque aqui Adiciona uma espada Aleatória E no do Bore Overlord Adiciona um equipamento Aleatório Então pode ser Tanto de shield Quanto Pode ser tipo armadura Quanto espada Então varia Os status dela aqui Custo 3 Lendária 11 de vida E 5 de ataque Ganhando equipamento aleatório Então esse equipamento aleatório Pode garantir sim Um dano absurdo E pode garantir Uma defesa absurda também Pode ser que venha Uma carta que dê Ataque e shield Então pode ser interessante Só que também É uma carta Que pro amarelo Pro deck amarelo Atual Não combina Ela não combina Talvez num deck Com reka Não Nem num deck Com reka Não combina Tanto assim Com pirata Não Com a nova elite Não Servo no amarelo Pode ser Dá dano de caos Que mais tem no amarelo Enfim O amarelo É muito dano de caos Envie uma carta Da dano de espada Pra um deck de caos Quebra muito a logística A menos que eles queiram Jogar novos decks Pra entrar no meta Mas não sei Essa carta aqui É legal que ela tem Abilhade nova Mas essa habilidade nova Acho que ela casava Mais Casava melhor Com um roxo Ou com um vermelho Casava melhor Até mesmo com um verde Podia casar mais legal Azul Sem sobredub�as Seria inútil E no amarelo Também não acho Grandes coisas Porque tem a lagosta pirata Só que ninguém usa Ganhou a awakening Também não usa Então sei lá Não sei muito o que dizer Essa carta Tem que esperar ela Entrar no jogo Pra gente ver como é que O jogo A galera vai reagir A essa carta aqui Essa carta aqui Eu achei interessante É uma boa alternativa Pra quem não tem recurso Pra upar um portal Porque é uma carta Que tem custo 2 10 de vida Não é muita vida É verdade Mas ela garante trapasso É uma carta a mais Pra garantir trapasso E ela é um tanker Ela tem um de shield Físico e um de shield Mágico Então tem que dar um dano Considerável 11 de dano Pra matar ela De físico ou de mágico Dano de caos Aí é só bater 10 Porque não existe shield De caos ainda Mas é uma carta interessante Pra quem não tem recurso Pra upar um portal Upa essa carta aí Enquanto tá upando um portal E depois coloca o portal Porque o portal É muito mais tanker Porque ele tem espinhos Ele revida ainda O dano Essa aqui não revida Ela só aguenta a pancada E garante trapasso Acho que a gente vai acabar Vendo essa carta aí sim Nos decks do meta Pra quem usa trapasso Em opinião Bom lá Temos esse tubarãozinho aqui Que eu tinha uma expectativa nele E eu fiquei completamente decepcionado Porque é uma carta De custo 5 Pro azul Cara É uma carta comum De custo 5 Velho Cara Às vezes eu acho Que os jogadores usam drogas Sério Cara É uma carta Que nunca vai ser usada Ninguém vai usar essa carta Primeiro que não tem nem equilíbrio E um pro azul Tem o world equilíbrio E vai baixar pra 4 O custo dele É uma carta de batida espada Pra um deck Que é prioridade Em dano mágico Então não ajuda em nada Tem 12 de vida O que também não é nada É uma carta comum Cara É muito ruim essa carta aqui Eu tava com a expectativa Que ia lançar uma coisa boa Pro azul Que já faz alguns meses Que não lança nada de bom Pro azul E nada Não veio Nada Essa carta aqui É uma porcaria Porcaria Temos aqui Essa outra carta aqui Que eu fiquei com uma expectativa E até que essa aqui Não decepciona tanto Porque o verde Já vem com o equilíbrio Um 3 Então tem equilíbrio Um 3 E aí facilita muito mais Porque é uma carta Que serve como sacrifício É uma carta rara Que tem perfurante 12 de vida E 6 de ataque O que eu achei Os status bem interessantes O problema É essa dependência Do equilíbrio Então eu ainda acho Que uma carta feminina Que causa equilíbrio Seja interessante Pra poder usar o frog O frogzinho Que é sem sobredovidas Uma das cartas Mais poderosas Do verde Junto com a Quetzal Awakening Ou um herói Que dê equilíbrio Constantemente Pra facilitar o verde A entrar no jogo Porque essa carta aqui Ela tem uns status legais Ela bate 6 com perfurante E 12 de vida Pra uma carta rara É muito top isso aqui Só que esse custo 5 Quebra Quebra muito Tudo bem que Essa carta aqui Entrando nos decks Verdes de equilíbrio Ela pode servir como sacrifício Pra fazer o deck rodar Pra vir as cartas Que causam equilíbrio E talvez tendo duas delas Uma delas Entrar em campo Que seria muito interessante Ou ainda Só servir como sacrifício E talvez Entrar assim Sem ter a expectativa Vai botar ela em campo Só usá-la como sacrifício Mesmo Mas eu achei muito interessante Pena que esse custo 5 Quebra Se fosse custo 4 Aí ela seria muito apelona Também Pra esses status Mas assim É muito top Mas a dependência Do equilíbrio Ainda é muito grande Em cima do verde E aí quebra demais Quebra muito Temos essa carta Aqui Que eu achei interessante Que eu até tinha Comerda que talvez Seria pro verde Lendária Custo 3 Tem 9 de vida Porque não é muito Mas é uma carta De arquiflash Que causa Amaranhar Então Dá pra dar uma boa Segurada no deck Adversário E ela se protege Não estando no slot 1 Não sendo alvo De ameaça De ameaça De alcançar Ela bate 4 de ataque E bate mais 3 De anti-fly Então ela bate 7 Num cavaleiro gato Numa fox Ela praticamente mata Uma fox Com uma pancada O que é muito interessante Mais o buff Em cima Com o Geralt Dando mais Onde a arquiflash Ela bate 5 Batendo 8 Então ela 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 quase mata Uma fox A fox tem 9 de vida Então Cara é interessante Essa carta aqui Eu gostei Gostei mesmo Pro deck verde de arco O arco é forte No verde E no amarelo Essa mescla Dessas duas cores Forma um deck de arco Bem interessante Acho que essa aqui Não, temos mais uma carta Temos essa carta aqui Que também serve como sacrifício Para um deck de caos roxo É legal pra sacrifício Porque os status Ela não ajudam muito Custo 2 Até é legal Botar ela em campo Porque ela é barata Pra fazer o deck rodar E tudo mais Tem 9 de vida Uma carta épica Achei ela pouca vida Pra raridade dela Bate 5 de caos Que eu achei considerável E serve como sacrifício Ela não tem nenhum Outro buff Mas como sacrifício Não tem que mais usar o void Como sacrifício No deck de caos roxo Pelo menos Então tem uma carta Que causa Que dá dano de caos É afetada pela trapaça Ainda pode ser afetada Pelo ball rage Pra atacar duas vezes Então pode ser interessante Junto Casando o pirata Com a nova elite As duas elites Roxo e amarelo Que aí beneficia Pro deck de caos roxo Mais o card king Então essa carta Pode entrar legal No deck de caos roxo Ainda mais Porque ela serve Como sacrifício E aí você não precisa Depender do void Pra usar como sacrifício Nesse caso E a última carta Que eu tinha até comentado Que talvez seria Pro azul Que seria esse arpãozinho Aqui Esse foguete Na verdade É uma bala encantada O nome dela O nome da carta Que decepcionou demais O cara custou 2 E ela tem só 5 de vida Tudo bem Ela tem furtividade Ela foge o dano dela O dano desvia Ela foge do dano Tudo mais Baixa 5 de magia Mas Cara Não vai ser útil Eu não vou tirar uma carta Do meu deck Pra botar essa carta aqui Por exemplo Nas arenas mais baixas Isso aqui pode ser interessante Num draft royale Ter furtividade Eu acho que é um ponto positivo Pra vitória No draft royale Porque você não tem Controle sobre as cartas Que vão vir Então tendo furtividade Você consegue desviar dos danos E causar um dano Desviando bastante Então acho interessante Pra draft royale Pra arena Não é nada interessante Né cara E Era isso galera Essas são as cartas novas Pro mês de abril Se você ficou com alguma dúvida Ou quiser comentar alguma coisa Sobre as cartas Coloque aqui embaixo Nos comentários Eu vou estar respondendo O mais rápido possível Tamo junto galera Se gostou deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Amanhã tem vídeo Jogando o evento Da guerra Da Evento das elites Pra gente ver O que tem de novo Nesse evento das elites Então não percam Amanhã também sai vídeo novo Com jogo novo Aqui no canal Então não percam Isso é muito importante Que vocês vejam Que Conto com o apoio de vocês Nesse vídeo aí Então era isso Tamo junto galera Falows E fui Tchau Tchau Tchau